Olá, Tolkien Talkers! Hoje vamos falar de um dos maiores cantores e poetas que já alguma vez insistiu em toda a Arda. Sejam então bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje vamos falar do segundo filho de Fëanor, Meglor, o cantor. Para dar aqui uma pequena introdução, nós já temos aqui três vídeos no canal sobre Fëanor, o TT-255, a casa de Fëanor, o TT-257, as obras de Fëanor e o TT-259, Fëanor e o roubo da Silmarils. Também já temos aqui o vídeo sobre o seu irmão mais velho, Medros, o Alto, que foi eu que tive o prazer de gravar o TT-378. Para darmos sequência aos personagens da casa de Fëanor, vamos hoje para o seu segundo filho mais velho, Meglor. E como não poderia deixar de ser, vamos lá então começar pelo nome. O nome paterno de Meglor era Kana Fëanor, em Quénia, que significa Voz Forte de Fëanor, ou seja, tal como os seus irmãos e como o seu pai, ele tinha Fëanor o nome do seu avô como sufixo. Kana vinha de Kano, que em Quénia significa Comandante. O seu nome materno era Makalure. No volume 5º do The History of Middle-Heart, The Lost Road and Other Writings, na parte 3, Ephemologies, temos que Makalure significa Gold Cleaver, ou seja, Cotelo Dourado. Mas no 12º volume do The History of Middle-Heart, The Peoples of Middle-Heart, no Shibalef of Fëanor, capítulo 11, onde temos uma possível explicação de que seria uma referência à sua arte na harpa, cujo som era dourado. Meglor é a tradução em Sindarin do seu nome materno, Makalure. Em algumas das versões mais antigas das histórias, o seu nome era Myelod. Maglor era filho dos Noldor, Fëanor e Nerda-Anel, e tinha 6 irmãos, o seu irmão mais velho, Maedrus, e 5 irmãos mais novos, Celegorn, Carantir, Curufin, Amrod e Amrash. No décimo capítulo, Of Dwarves and Men, do 12º volume do The History of Middle-Heart, The Peoples of Middle-Heart, temos uma nota onde diz que Maglor supostamente era casado. Ele e os seus irmãos Carantir e Curufin, mas não temos qualquer outra informação sobre a sua suposta esposa. Maglor era muito parecido com a sua mãe, a nível psicológico, uma vez que era gentil de coração. No entanto, o seu cabelo era negro, como o do seu pai. Maglor nasceu nos Anjos das Árvores, em Valinor. Não sabemos ao certo quando ele nasceu, sabemos sim que nasceu após 1190 dos Anjos das Árvores, que foi a data em que Fingolfin nasceu. O segundo, filho de Finoé, irmão de Fëanor. Mas também sabemos que a data de nascimento de Maedros é após essa data. Logo, Maglor nasceu também depois de Maedros. Por isso, é impossível calcular qual o seu ano de nascimento. Também pouco se sabe da sua vida em Valinor. Sabemos apenas que era um grande poeta e um grande músico. Era conhecido como o grande cantor, cuja voz era ouvida ao longe, na terra e do mar. Sendo que era um dos maiores poetas e cantores que alguma vez existiram. Depois do escurecimento de Valinor causado por Melkor e um Gulliant, Fëanor e os seus filhos dirigiram-se para Formenos. Maglor participou no juramento de Fëanor com os seus irmãos e já temos aqui dois audiodramas sobre o juramento de Fëanor. Um em inglês e um em português. O audiodrama nº 2 e o audiodrama nº 5. Participou também no primeiro fratricídio élfico em Alqualant, quando os Noldor queriam sair de Valinor usando os barcos do Stellari. Eles se recusaram e daí deu-se a matança. Também já temos aqui um vídeo sobre os fratricídios élficos, o TT-157. Mais tarde, Maglor escreveu o Noldolante, o lamento dos Noldors, onde conta este episódio da matança entre elfos. Seguiu o seu pai para Beleriand e participou também na queima dos barcos do Stellari quando estes chegaram ao estreito de Drangist. Pouco tempo depois de terem chegado, deu-se a segunda das batalhas de Beleriand, Dagor no mini Gilead, a batalha sobre as estrelas. Os Noldor venceram, mas Fëanor foi ferido por Gothmog e acabou por morrer mais tarde. Pouco tempo depois, chegou uma embaixada orc que supostamente queriam negociar, mas fizeram uma embaixada aos Noldor e Maedros foi capturado. Até que Fingon, filho de Fingolfin e que seria então primo dos filhos de Fëanor, chegou até Beleriand e foi salvar então Maedros. Enquanto o seu irmão mais velho, Maedros, foi capturado, Maglor ficou responsável pelas hostes dos exilados dos Noldor. Numa das versões mais antigas do Silmarillion é o próprio Morgoth, que entra em negociação diretamente com Maglor para o resgate do seu irmão Maedros, que este acaba por recusar. Após Fingon salvar o Maedros, as desavenças entre as casas dos Noldor acalmaram. O seu irmão Maedros pediu perdão pelos acontecimentos em Valinor e abdicou do título de Alto Rei dos Noldor. A partir de então, a casa de Fëanor passou a ser chamada de Os Despossuídos, mas, com a união dos Noldor, a paz e a segurança de Beleriand foram mantidas. Durante todo o Silmarillion, Maglor permaneceu ao lado do seu irmão mais velho, Maedros, e os dois, durante a maior parte do tempo, partilharam dos mesmos ideais. Os filhos de Fëanor partiram então para Beleriand de leste e o seu território dividiu-se em redor do Monte Imring, sendo que esse território ficou a ser chamado de marca de Maedros. Sendo que a principal fortaleza dessa região era então o Monte Imring, onde Maedros habitava. O território que passou a pertencer a Maglor ficou conhecido como Brecha de Maglor. Entre os braços do Gellion ficava o posto de Maglor, e lá, em certo lugar, os montes cessavam de todo. Foi ali que os orques entraram em Beleriand de leste antes da terceira batalha. Portanto, os noldor mantinham uma força de cavalaria nas planícies daquele lugar, e o povo de Carantir fortificou as montanhas a leste da Brecha de Maglor. 20 anos após o sol ter aparecido pela primeira vez no horizonte, Fingolfin organizou uma grande festa, conhecida pela festa da reunião Meret-Adertad. A festa deu-se perto das lagoas de Ivring. Maglor e Maedros foram os únicos dos filhos de Fener a comparecer na reunião. Mas estavam presentes muitos outros senhores élficos e foram feitos vários juramentos de amizade e união. A paz continuou a reinar até a terceira das grandes batalhas de Beleriand, Dagor Aglareb, a batalha gloriosa. Os orques entraram em Beleriand a oeste pelo passo do Sirion e a leste pela Brecha de Maglor. Nesta batalha, os elfos cheiram vituriosos e começou então o cerco a Angband que durou 400 anos. Os filhos de Fener guardavam o cerco a leste. Depois deu-se a Dagor Braggalak, a batalha da Chama Repentina. O cerco a Angband foi rompido e os inimigos de Morgoth foram destruídos e espalhados à deriva. Pela Brecha de Maglor entraram novamente os exércitos de orques e Glaurung, o pai dos dragões, queimou toda aquela região. Maglor juntou-se a Maedros na fortaleza de Imring que conseguiram proteger. Quando chegaram a Beleriand, de leste, os homens tisnados, Maedros viu neles uma mais-valia e fez aliança com dois dos seus chefes, Borg e Ulfan. E também mais tarde, quando Maedros soube dos feitos de Beren e Lúthien que este tinha conseguido tirar uma Silmaril a Morgoth, soube que Morgoth não era indestrutível, mas também soube que destruir Morgoth só era possível se os elfos, homens e anãos se unissem. Decidiu então criar a união de Maedros, mas devido ao juramento de seu pai, vê menos ajuda do que a que eles previram. Conseguiram atacar Engbend por oeste e por leste, mas Uldor, filho de Ulfang, traiu os exércitos dos elfos e Morgoth dizimou praticamente todos os seus exércitos. Foi Maglor que acabou por matar Uldor, o maldito líder da traição. Isto deu-se no ano 463, que ficou conhecido pelo ano da Lamentação. E esta batalha ficou conhecida como Nidnerd Arnoeviad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Grande foi a vitória de Morgoth, os exércitos de homens, elfos e anãos foram praticamente dizimados e os filhos de Fënor vagavam como folhas ao vento por Ossiriante. O reinado de Fingon não mais existia e os filhos de Fënor vagavam como folhas ao vento. As suas forças estavam dispersas e a sua liga despedaçada e passaram a levar uma vida selvática nas matas, sob os pés da Zeren Lindon misturando-se aos elfos verdes de Ossirian, desprovidos do poder e da glória de outrora. Anos mais tarde, Fingon foi traído pelos anãos que o mataram e Melian voltou para o Oeste. Então, Dior, filho de Beren e Lúthien, e Nimlod, a sua mulher e os seus três filhos, foram então governar em Menegroth. Após Beren e Lúthien terem morrido, Dior tomou posse do Nalglarim, o colar dos anãos que tinha encrustado em si a Silmaril. E assim, o juramento de Fënor foi despertado de novo, pois, enquanto Lúthien usava o Nalglarim, os filhos de Fënor não usavam aproximar-se dela. Mas, assim que Dior tomou posse do colar, foram enviados a Menegroth mensageiros. Deu-se então o ataque a Doriad e o segundo dos fratricídios elvicos. Três dos irmãos de Maglor morreram, Karantir, Kurufin e Celegorn. No entanto, alguns do povo de Doriad, incluindo Elwing, filha de Dior e Nimlod, conseguiu escapar para as fozes do rio Sirion com a Silmaril. Quando o irmão de Maglor, Maedhros, soube disso, arrependeu-se dos acontecimentos em Doriad e, durante algum tempo, eles estiveram parados. No entanto, o chamamento do juramento de seu pai ardia dentro de eles e, mais uma vez, enviaram mensageiros às fozes do rio Sirion para reivindicarem a Silmaril. Mensagens estas que foram ignoradas. Deu-se então o mais cruel e o terceiro dos fratricídios elvicos. Os filhos de Fëanor atacaram os exilados de Doriad, sem dó nem piedade. Maglor e Maedhros saíram vitoriosos, mas os seus irmãos mais novos, Amrod e Amras, morreram. No entanto, este ataque foi inútil, pois Ellowing, filha de Doriad e Nimlod, atirou-se ao mar com a Silmaril. Mas, com a ajuda de Ulmo, este levou-a ao encontro do seu marido a Erendil. Os seus filhos, Eleron e Eleros, ficaram a cargo de Maglor, que passou a amá-los. Pois Maglor teve piedade de Elz e Eleron e os acalentou. E o amor cresceu entre eles, por mais que isso parecesse impensável. Mas o coração de Maglor estava enfermo e cansado com o fardo do terrível julgamento. Quando Vinglod, comandado por Erendil, subiu aos céus com a Silmaril, Maedhros disse ao seu irmão. Certamente é uma Silmaril que brilha no oeste. E Maglor respondeu. Se for em verdade a Silmaril que vimos ser lançada no mar, a que se serve de novo pelo poder dos Valar, então fiquemos contentes. Pois a sua glória é vista agora por muitos e está com todo, segura de todo o mal. Deu-se então a Guerra da Ira e Morgoth foi derrotado. Eonwë, o Araute de Manwë, convocou todos os elfos a partirem da Terra-média para Valinor. E disse também que Maeglor e Maedhros deviam também voltar a Valinor e aguardar o juramento dos Valar. Estes já não tinham qualquer direito pelas joias do seu pai devido às suas ações. Mas tudo o que os irmãos mais queriam era cumprir o julgamento, mesmo depois de toda a dor e desgosto que sentiam. No entanto, Maglor pensou em submeter-se e desistir do juramento. Aceitando então o julgamento dos Valar, que pensava que ele e seu irmão ainda poderiam vir a ser perdoados. Mas Maedhros continuava a ser movido pela chama do juramento e conseguia então convencer o seu irmão Maglor a roubarem a Silmarils. Entraram então disfarçados no acampamento de Eonwë e conseguiram roubar a Silmarils. No entanto, o acampamento virou-se todo contra eles e eles já tinham aceitado a sua morte quando Eonwë impediu que eles fossem mortos e deixou-os escapar com a Silmarils. Mas uma das Silmarils queimou a mão de Maedhros e este entendeu as palavras de Eonwë. O seu direito de tornar-se nulo e o seu juramento e todas as suas ações foram em vão. Lançou-se num abismo de fogo e assim uma das Silmarils foi levada para o céu da terra, nos fogos do coração do mundo. Devido à dor causada pela sua Silmaril, Maglor lançou a Silmaril para o mar e vagou eternamente pelas costas da Terra-média. E conta-se de Maglor que não podia aguentar a dor com a qual a Silmaril o atormentava e lançou-a, enfim, ao mar. E depois disso vagou sempre pelas costas, cantando em dor e arrependimento à beira das ondas. Pois Maglor era poderoso entre os cantores de outrora, atrás apenas de Daeron de Doriath. Mas nunca mais voltou ao meio do povo dos elfos. E assim vem a acontecer que as Silmarils acharam os seus últimos lares. Uma nos aros do céu, uma nos fogos do coração do mundo e uma nas águas profundas. Não se sabe ao certo qual o destino de Maglor, mas é uma coisa que os fãs gostam muito de especular sobre. Será que Maglor ainda se encontra a vagar sozinho pela Terra-média ou acabou por encontrar algum fim cruel? Música Durante a evolução do Legendário, Maglor era uma personagem um pouco diferente daquela que ficou a sua versão final, pois em algumas das versões ele era o mais determinado dos irmãos, sendo que numa dessas versões foi Maglor que convenceu Medros a roubarem a Shilmarils depois da Guerra da Ira. No entanto, a sua versão final foi uma personagem mais calma, muito mais emocional do que os seus irmãos, tal como dissemos no início do vídeo, um personagem muito parecido com a sua mãe, um personagem que sentia piedade e compaixão. E é isto pessoal, hoje fizemos aqui uma pequena biografia de Maglor do início da sua vida em Valinor, nos anos das árvores, e quando seguiu o seu pai e os seus irmãos para Beleriand onde teve uma vida muito semelhante à do seu irmão Maedros, sendo que os dois tiveram fins muito diferentes. Maedros lançou-se a um abismo de fogo, sendo o único elfe que se suicidou, e o destino de Maglor é incerto, pois aquilo que sabemos é apenas que ele ficou a vagar eternamente sozinho a cantar pelas costas da Terra-média. E é isto pessoal por hoje, ficam-nos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso já sabem, deem gosto, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Vocês têm diversas formas de nos ajudarem. Primeiro é seguir-nos pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e seguirem também o nosso blog. Podem também seguir as páginas parceiras do canal. Em seguida podem também comprar livros através dos nossos links da Amazon e também se podem subscrever à Amazon Prime Video através do link do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos estes links vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por isso, por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado. Vemos-nos no próximo vídeo e um grande beijinho. A Preak 24 h A Preak 150 Dor 0 Lo 3 1